Olá pessoal, boa noite. Estou trazendo aqui mais novidades para o PES 2017 de vocês. São três novas faces feitas pelo Samer Momen, ou Ei Chips, eu acho que é. Os caras fazem umas faces mó da hora, viu? Então, as faces que eu estou trazendo para vocês é a de Vinícius Júnior, Ellen Halland e Dinepo. Bom, eu vou estar disponibilizando nos comentários aí três links diferentes para cada um deles. Vai estar no comentário, identificando qual link é qual jogador. E quando vocês baixarem o arquivo, vocês vão extraí-lo. Assim, eu estou usando o exemplo do Dinepo, mas funciona com o Halland e com o Vinícius também. Vocês irão entrar na pasta, copiar a cpk, irão no diretório do PES, pasta download, irão colar. Aqui. Em seguida, vocês irão no... Não, aqui não. Perdoe. No DPFileList. Executa como administrador. E seleciona a face desejada. Cadê? Está aqui. Aí, no caso, se vocês quiserem baixar as três, vocês fazem o mesmo processo e seleciona as três, coloca não DLC e dá um Generate. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Deixem sua força no canal, curtam, compartilhem e comentem o vídeo. Tamo junto, é nóis! Deixem sua força no canal, curtam, compartilhem e comentem o vídeo. Tchau. 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 Tchau.